Talvez você nunca tenha feito uma compra em site internacional porque tem medo de não ter garantia e ter problema com o produto e não ter como devolver. Vai que o produto chega com defeito, chega danificado, ou então você não gosta da cor, não gosta do produto, não é aquilo que você esperava e você de repente estava ali com o abacaxi na mão. Pois bem, agora não tem mais esse problema. O AliExpress acabou de disponibilizar a garantia de devolução grátis para todos os produtos vendidos pela plataforma e que são entregues pela sua empresa de logística, Kainial, que tem convênio com os correios. Agora, todas as ofertas, como você pode ver na tela, constam com essa informação do serviço de devolução grátis. Como você sabe, a empresa que adere ao programa Remessa Conforme, ela também tende a assumir o compromisso de respeitar a legislação brasileira de proteção ao consumidor. E quem compra pela internet pelas leis brasileiras tem direito de arrependimento de até 7 dias e também uma garantia legal de 90 dias contra defeitos de fabricação ou problemas com o produto. Com essa cobertura de devolução grátis, você tem 90 dias para devolver o produto em caso de arrependimento, que você não gostou, ou então se o produto apresentou algum defeito durante esse prazo de 90 dias após a data da compra. Gostou dessa novidade? Então vem para o nosso grupo Oferta da Hora que você encontra aí na descrição desse vídeo ou então no comentário fixado, onde você vai encontrar as melhores ofertas de tecnologia do Brasil e do mundo na palma do seu celular, no Telegram ou no WhatsApp. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, nos segue no Instagram e no Facebook para você ter muita orientação, para você não ter dor de cabeça em nenhum perrengue com a sua importação. Você vai ficar tranquilo desde o momento da compra até a hora que o pacote chegar na sua mão. Confira também esses cupons de desconto exclusivos que nós conseguimos aqui para os nossos inscritos e seguidores para você utilizar nas suas compras na promoção de aniversário do AliExpress, que está rolando nesse mês de março de 2024, vai até o dia 27. Mas esses códigos são limitados, eles podem esgotar, principalmente esses de maior valor, que você está vendo aí agora. E se você for rápido lá e utilizar agora, pode ser que ainda você consiga um ótimo desconto de até R$400, viu aí? Tem muita coisa bacana no grupo, tem coisa também na nossa planilha, você é muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dos preços que você vai encontrar na nossa comunidade. Nossa comunidade tem um baixíssimo índice de rotatividade de participantes. Normalmente as pessoas entram e ficam, porque a gente só posta lá o miolo da picanha das ofertas do AliExpress. Samente aqueles produtos que estão realmente em promoção de excelentes marcas, com as melhores avaliações pelos consumidores que já compraram. Então vem que você vai economizar muito. Música 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 Música